Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. 10. Servir ao bem. Esse é o nosso tema de hoje. Por quê? Segundo a espiritualidade superior, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais ocasião de praticá-lo, porque basta nós estarmos em relação com outros homens para se poder fazer o bem. E a cada dia da vida, ou cada dia, a vida nos oferece essa possibilidade, principalmente àqueles que não estão cegos pelo egoísmo. Porque somente o egoísta é que não vê essa possibilidade de servir. E lembrando também que fazer o bem não é apenas caridade, ser caridoso, mas ser também útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Essa é a mensagem da espiritualidade superior para nós. E é comum nós encontrarmos muitas pessoas que nunca fazem nada por ninguém. E quando às vezes nós questionamos essas pessoas, elas costumam responder o seguinte, olha, eu não faço bem, mas também não faço mal para ninguém, deixa eu quieto aqui no meu canto. Tenho certeza que vocês já ouviram isso por aí. Porque quando elas respondem isso, elas pensam que adotando esse procedimento estão isentas de qualquer responsabilidade. E muito pelo contrário. Ninguém está isento disso, não. Você tem que fazer algo. Porque tudo é nossa responsabilidade se nós deixarmos de fazer também. Se essas pessoas fossem até ateias ou materialistas, nós poderíamos até entender, compreender não, mas até entender a posição delas. No entanto, nós vemos essas atitudes em pessoas que se dizem cristãs. Vê se é possível isso. Porque se nós nos dissemos cristãos, nós temos que seguir as práticas do Mestre Jesus. E apenas para lembrar, Jesus disse assim, faça aos outros aquilo que você deseja que seja feito para você. Todo mundo conhece isso. Faça ao outro aquilo que você quer para você. E eu nunca conheci ninguém que queira o mal para ele próprio. Então nós temos que fazer ao outro aquilo que nós desejamos para nós. E essa resposta também, ela se remonta ao quadro do juízo final, que todos vocês lembram, quando Jesus faz a separação do joio do trigo, do cabrito das ovelhas, naquela alegoria, e levando aqueles que praticaram o bem para o seu lado direito e os que deixaram de praticar para o lado esquerdo. Quer dizer, uns vida eterna, outros suplício eterna, é o que está lá no quadro. E ali ele mostra claramente que o que vale é o bem ativo. Ou seja, não basta não fazer o mal. É imprescindível fazer o bem para se salvar. Jesus é como se ele dissesse, quem fez o bem para o lado direito, quem não fez para o lado esquerdo. E não dá opção de ficar no meio do caminho. Quem fez ou não fez está mais ou menos. Não existe isso ali na fala de Jesus, nesse quadro do juízo final, o necessário para salvar-se. E nós não podemos esquecer também da parábola dos talentos, pois a qualquer tempo nós seremos questionados aonde nós aplicamos os nossos talentos, o que é que nós fizemos dele. Qual o trabalho que nós desenvolvemos com os talentos que nós nascemos com ele ou adquirimos aqui também. E quais são os nossos talentos? Se não as atitudes altruístas, com o objetivo de promover o bem do próximo, tanto no aspecto físico como no aspecto moral? Nós viemos para isso. Para desenvolver, ajudar na medida do possível quem está abaixo da gente. E a espiritualidade superior alerta a humanidade também quanto a isso que nós estamos falando. Principalmente, alerta muitos religiosos que pensam que só rezar, que só meditar, que só louvar, que só contemplar. E isso vai resolver os problemas do mundo. Aí vocês vejam que pergunta capciosa e que resposta maravilhosa, sem rodeios, a espiritualidade dá para Allan Kardec quando chama essas pessoas de inúteis. E a pergunta é assim, os homens que se entregam à vida contemplativa não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Olha só, pessoa que só contempla e só pensa em Deus, tem algum mérito aos olhos de Deus? A resposta é taxativa, como nós dissemos, não. Pois, se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. É Deus que está falando isso. Quer dizer, a resposta da espiritualidade superior, que responde o que Deus pensa em relação a isso. Aliás, se não fazem o bem, já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele. Porque Deus deu ao homem deveres a serem cumpridos aqui na Terra. Então, é a aplicação dos nossos talentos aqui na Terra. Então, não adianta só ficar parado rezando. Porque aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus. Porque sua vida é toda pessoal e inútil. Inútil para toda a humanidade. E não tenham dúvidas. Deus pedilizar contas do bem que não tenha feito. Nós não podemos questionar que a oração, é claro, é um dos meios que nos conduz a Deus. Não podemos questionar isso. Só que a oração, ela precisa ser acompanhada de ações. Ações em prol da humanidade. Portanto, temos que praticar as duas coisas. Orar e ajudar. E auxiliar. E fazer a caridade prática. Ter a ação para isso. Quando nós imaginamos, por exemplo, as figuras de Bezerra de Menezes, de Madre Tereza, de Irmã Dulce e Chico Xavier, nós não temos dúvidas quanto ao poder que se propagava por meio delas no momento da oração. Imaginou eles fazendo oração pelas pessoas? O quanto era importante a oração dessas figuras que nós estamos falando? Contudo, não dá para imaginar essas mesmas figuras sem a grande contribuição que deixaram para a humanidade por meio de suas obras. Dá para imaginar eles assim? Bezerra de Menezes, por exemplo, considerado médico dos pobres, abdicou de tudo em favor dos mais necessitados, além da contribuição para o espiritismo nascente no Brasil. E Madre Tereza de Calcutá, que se entregou ao auxílio dos doentes desvalidos de Calcutá, principalmente, a ponto de desafiar os dogmas das religiões dominantes daquela região e se tornou um ícone mundial para todos, referência para todo mundo, justamente pela caridade que ela praticava. Irmã Dulce, desde nova também, se entregou à prática da caridade e praticamente sem recursos conseguia atender a todos sem distinção. Chegava ao ponto até, no começo, de sair pelas ruas de Salvador pedindo mantimentos, pedindo ajudas para aquelas pessoas que ela atendia e conseguiu vencer. É um ícone no nosso país e no mundo também. E Chico Xavier, desde jovem também, dedicou sua vida ao auxílio dos mais necessitados, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual. Chico influenciou muitos espíritas a se dedicarem a obras sociais em todo o Brasil e até em várias partes do mundo. Pois bem, se esses homens e mulheres, e muitos outros também que conhecemos, tivessem passado a vida rezando, com certeza pouco saberíamos de suas existências. Portanto, o exemplo deles é para nós. Temos que servir ao bem sempre. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto